Mount Eu te julgo pelo crime De matar a porca matriarca Como culpado Porém Visto tudo que você fez Pelo nosso mundo Você tem o perdão total Pelo seu crime Contanto que Você faça Um pequeno túmulo Para a porca maritaca Muito obrigado Mount Muito obrigado Agora por favor me siga A vila Precisa de uma líder Não temos Porca matriarca Mas Agora nós temos A galinha matriarca Dê oi Para a galinha maritaca Dê oi Para a nova Dona Do servidor Galinha maritaca agora vai olhar sobre Sobre Impéria Exatamente para que a gente possa prosperar Eu acho que esse foi o momento mais lindo Caralho que susto Eu chorei eu chorei eu chorei Eu chorei também tô por todos os lugares Caralho que susto Que isso tá fazendo Venho publicamente De peito aberto Desculpa a todos Pelo assassinato A sangue frio De porca matriarca É isso Desculpa Obrigado Impere aceita as suas desculpas De nada Opa dei um zoom no nude ali Desculpa Perdão Ok olha só o que eu fiz Eu baixei o mundo Pro single player E Pra eu fazer um modo criativo E modelar Aqui a piscina que eu quero fazer A minha ideia Na verdade deram essa ideia no chat De eu fazer uma piscina Em formato de coração Aí eu cismei com essa piscina Certo Foi difícil assim Pensar no conceito dela Mas eu acho que tá legal Acho que tá ficando legal Provavelmente tu tá com muito delay Tá? Aí eu vou explicando Em algum momento eu vou fazer Tá Ok Por enquanto É isso que eu tenho Ok Não vi ainda Não vi não apareceu Tem Eu vou explicando pro chat então inclusive Ok? Eu fiz um caminhozinho de tijolo Aí tem a escadinha de bétula Com o deck de bétula E concreto cinza Na piscina eu coloquei prismarine No piso Junto com lanterna do mar E ali nos cantinhos tem Tem a escadinha de quartos Que eu fiz Plantei uma árvore Fiz Que linda Nossa mas não é uma piscina É um É então Eu quis fazer um negócio bonito Um completo Uau Tô fazendo um negócio bonito mesmo Tá Gostei gostei Tem até uma ducha Tem a ducha Tu percebeu a ducha Yes Claro Que bonito gostei Primeiro eu tinha feito com lava No fundo Pra ficar vermelho Não ficou muito legal Depois eu fiz com redstone Pra ficar vermelho o coração Ficou mais ou menos legal Talvez Talvez a gente faça com redstone No nosso servidor Porque esse aqui é muito difícil de pegar né Prismarine Prismarine é É então Em algum momento a gente vai ter muito Depois que a gente derrotar o Tá O guardião Aí aqui eu fiz as duas cami... As duas coisas pra pegar sol né E fiz com... Com guarda sol né Pra dias muito quentes Tá Eu tô vendo Eu não tô imaginando a minha cabeça Porque eu já vi É E é isso basicamente O fo... O fo... Que aqui ó É o concreto azul claro E concreto cinza É difícil de fazer né mano É não É não Tranquilo Não Fá sim É isso Bacaníssimo É isso e a casa ficou muito bonita também ó No shader Ixi pera que... Ah tá eu vi Eu vi O vidro fica muito bonito nesse shader Uhum Vidro fica bonito né Porque no... Minecraft não é É não No Minecraft é bem feio Mãos a obra então Vamos trabalhar Tá tu precisa de... Corante Concreto cinza claro E concreto azul claro É e lanterna do mar Nossa mano Lanterna do mar não é difícil É lanterna do mar só que não dá É Por enquanto a gente não... Não é que é difícil a gente não consegue Tá A gente tá aí aqui numa super aventura Ah... Entendi Atrás de... Disso A gente não consegue agora Tá Dudu Oi Seja bem vindo de volta Oi, oi Obrigado, obrigado Você poderia entrar no servidor um instantinho? Claro E aconteceu mais alguma coisa Não, não, não Só... só espera dois minutinhos antes de tu entrar Pode ser? Meu Deus Eu já tô preocupado agora mano Não, não, não fique preocupado Dudu a gente se encontra onde sentenciamos você a mortes cruéis de... por lava Agora Tá bom, tô entrando Ok Ah do do pode ir Pode ir Aee Amigo Como você teve seus diamantes aparentemente roubados Ah e ninguém sabe o que aconteceu Eu... Eu criei diamantes pra ti, ok? Essa é a primeira co... Essa é a primeira vez que eu criei alguma coisa nesse jogo. Não, Luba, não faça isso. Não, 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 não. É o meu perdão pelo sofrimento causado pelo constrangimento e pela difamação e pela imoralidade que foi as nossas atitudes em sua... Nossa, mano. Em seu nome. Pode pegar, cara. É o teu perdão. É o meu... É o nosso perdão, aliás. Não sei falar. Tinha um... Tudo bem, cara. É pelo constrangimento mesmo, a gente não quer... Vocês viram batendo palmas, só que a bala não deixa sair bonita. Não trema, tá tudo bem, tá tudo bem. Obrigado, velho. É o quê? A gente impere e pede desculpas. Que lindo. Ó, os blocos azuis, tá tudo lá já. Tudo lá? Aham. Peraí, o quê? Os de concreto? Sim. E os... Os azuis também? Sim, os azuis e os cinzas claros. Queeeeee? É... Ué? Tá, vamo ver. Villagers, vocês vão ganhar profissões, olha que incrível. Mano... Já temos dois fazendeiros... Oi. Os villagers são muito legais, hein. Eu gosto muito deles. Cara... Cara, a gente tem... Cara. Tô feliz. Tô feliz. Nem todos eles foram batizados, mas tudo bem. Ô, Malty, aqui tem cimento azul claro. Aí como é que ele vira concreto? Com a água? É. Ele tem pó de cimento, né? Caso eu faça merda... E tem aqui... Dá pra tirar. Dá pra tirar com picareta? Aham. Ok, ok, ok. Só pra... só pra... né. Ok, não vai ficar igual o modo criativo Isso. Porque a gente vai colocar redstone embaixo e depois talvez a gente mude. Vai. Ok, porque com prismarine vai ser complicado. Vai. Vai. Pegar os redstones. Tá. É... Finalmente eu vou usar aquela penca de redstone que eu peguei, né? Mal, eu já ganhei. Eu vou colocar tudo já. Mas eu mando outro. Só 21? Nossa, com certeza vai precisar... vai precisar de mais. Ah, que véi. Ah, véi. Você vai precisar de quantos redstone? Eu preciso de uns 20 blocos. Calma aí, eu estou indo aí. Obrigado. Nossa, acho que tá bom, amigo. Acho que não. Vamos ver. Quer que eu coloco água pra ela já ficar duro? Obrigado. Queee. Que isso, véi. Que é? Que eu não quero, é uma vez que eu faço só. Quero, quero. É, a gente vai ter que encher de água também, amigo, então... Já... Ah, tá. É só colocar água dentro, na verdade. Agora já vai ser rápido aqui Boa, boa, boa Hummm Ficou bonito com o redstone no fundo, cara Que daí fica coração mesmo, sabe, vermelhinho Olha que lindo Obrigado Cês colocaram o fundo vermelho Acho que eu gostei muito Eu acho que isso aqui não tem, esse bloco aqui Tem? Tem, tem, tem Aqui? Não, mas aí fica... Tem, tem, tem Era exatamente isso, porque aqui, esses dois aqui Vão ser, esses três aqui vão ser... Três? Mas amigo, do lado direito Eu acho que tá mais bonito. É, esse do canto Não tem mesmo, Goshi. Qual? Esse aqui, ó É, isso que eu... É, o mouse tá certo, mouse tá certo Acho que fica mais bonito assim. Aqui já é Escada? Ah, mano Não vai ficar igual, exatamente igual, vai ser Ah, mano Por que você não tirou o print do negócio? Porque eu sou idiota Mongol Você não é tão idiota assim? Enfim Você é fofinho Não É, não Você é um idiota, velho Que eu vou ter que deixar grama aqui, ó Vou fazer um caminho aqui, ó Não devia ter tirado toda a grama Vai ficar por enquanto, tá? Só pra crescer grama ali Nossa, eu tô tocando umas flechas, daqui a pouco acerta um bicho nosso É, então, eu nunca mais atiro flecha nesse meinho aí nesse tempo É, viajei ali Pode ser que eu tenha acertado alguém, inclusive, vou até ver Assim, eu só quero lembrar também do momento em que o Luba tava em cima da mob trap, deu um tiro pra frente e matou meu cachorro Ele nem tinha nome Tá Tô brincando Agora aqui a gente vai colocar a cadeira Pera Não é aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá, então vai ser seis Esse deck tem que ter um espaço a mais aqui Porque senão o cercadinho vai pegar nessa escada e vai ficar horrível O que aconteceu com a minha mira, mano? Eu sempre fui ruim assim Eu era... Que isso, apareceu mais três que... Amigo, minha mira tá... Eles tão mais inteligentes, é isso? Olha... Eles aprenderam uns truques aí É que assim, inteligência, ela é subjetiva Ela tem que ser comparada com a outra pessoa, né? Eles tão mais inteligentes que antes Ou... Que? Eles tão mais inteligentes que antes Não Ou eu tô mais burro, é isso? Que... Como isso é possível, véi? Como isso é poss... Como isso é possível, véi? Na real, eu já posso tirar esses aqui então, né? Como isso é... Am I a joke to you? Foi tu? Foi tu ou fui eu mesmo? Foi quem? Foi vocês? Ou foi a flecha que tava em cima e agora caiu? Não! Era três ou era dois? Era três Era dois ou era três? Três ou era... Era um? Era dois? Era dois, véi, que eu fiz aqui, ó Só não foi com esse... Com esse material, né? Foi com o diorito que era muito mais bonito fazer aqui Mas enfim... Eu não sei contar, eu não sei contar Eram quatro? Era pra fazer quatro, véi? Qual foi a burrice agora que eu fiz? Ihhh! Acabei de falar da burrice, véi! Pelo amor de Deus! Quando que Minecraft ficou difícil, mano? Uuuuh, 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 uuuuh Ah! Vamo fazer a pedra luminosa pra ver se vai ficar legal O que que é isso daqui, véi? WTF? A gente esqueceu de arrumar isso daqui Vamos tentar esconder essa pedra luminosa pelo menos, vai Hum... Hum... Bom... Uma das únicas coisas que cerca... Que cerca... Que resta pra gente fazer é a cerquinha Então eu já vou fazer Vou fazer aqui Ahn... Ah, não! WTF, man? Eu odiei aquele negócio da pedra luminosa, mano Ah, faltou... Quantos blocos? Quatro de redstone, é isso? Quatro blocos de redstone, mano... Faltou redstone! Eu tinha tanto redstone, mano! Faz parelo de osso e coloca na árvore Para ela crescer, acho que funciona You are a genius Yes! Yes! Agora só falta grama Pfff Não era exatamente isso que eu tinha em mente Que fosse acontecer, véi Mas tudo bem Ok, cês tão gostando? É pra vocês, é pra vocês Qual que é o meu mesmo? É esse Ok, pfff Eu sabia que eu conheci todos os meus gatos, véi Eu conheci todos os meus gatos, véi Eu tenho 17 quartzos Isso é suficiente Luba, pelo amor de Deus! Cadê? Escada de quartzo Ok, temos uma situation aqui Que eu vou ter que... Peraí Não 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 foi isso que a gente combinou Não foi isso Não foi isso que a gente combinou Não foi isso que a gente combinou Não foi isso que a gente combinou Isso foi que a gente combinou Não foi isso que a gente combinou Obrigado Deixa eu fazer outra que eu esqueci Faltou concreto azul também Que acabou também Tá incompleta, mano Tá tudo dando errado, mano É, eu vou colocar o balde de água na... na escada Eu tinha percebido já Ah... Boa Foi Que que tá acontecendo aqui? Não é possível Como que a água funciona? Ai meu Deus Eu tô bugando cada vez mais, mano Se eu pego daqui Como que a água funciona, mano? Como que a água funciona, véi? Como que a água funciona, véi? Como que a água funciona, véi? Como assim como que a água funciona? Eu tô bugando a água, cara Tá ficando com correnteza, né? A piscina Isso Eu preciso de ajuda, agora Atrás Luba Onde é que tu tá? Aqui, 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 aqui O que aconteceu? A gente vai ser invadido Não, então, se a gente matar o do banner A gente vai ficar com... Luba, calma Eu matei o do banner Calma que eu vou pegar meu... Ok, se começar uma luta A gente tenta O máximo sair de perto Dos bichos e dos villagers, tá? Dos bichos e dos villagers? Dos animais e dos villagers Tipo, pra não matar nenhum animal Nem matar nenhum villager Ah, tá, a gente vai lutar Só que longe, é isso que quer dizer Isso, 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 a gente tenta Tá, 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 tá Ao máximo evitar eles Tá, eu peguei mal presságio Será que se tu chegar perto da... Só que... talvez Quer testar? Então, eu não sei Eu acho que a gente tem que testar Tá, calma, antes deixa... antes deixa... vamos arrumar a sua piscina Não, vou pegar minha armadura já Agora eu tô pronto Ok Agora eu tô pronto Pegamos mais um standart pra colocar lá no nosso treco Uhum 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 Seria interessante a gente reposicionar se aquele treco O que que tem água na... algas na... Então, é pra... quando você coloca alga Ela transforma toda a água em que ela toca em água... Tipo, tem água correnteza e tem água parada É, ela torna em água... ela torna a água... acho que já acabou, né? Ah não, tem aí Tá, tem correnteza aqui Nossa, que incrível, véi Aham Só que aí assim, é um inferno Se tu fizer uma torre inteira... tá vendo aquela torre azul ali? Ah, desculpa, a torre roxa lá Sim Ela é toda de água parada Se em algum momento a gente precisar destruir ela A gente não só tira a água lá de cima e toda a água some A gente tem que tirar todos os blocos de água É É um inferno, eu tive que fazer isso aqui já É Aí é um trabalhinho Bebe leite, vai sair o efeito? Gente, a gente não quer que saia o efeito Cês não tão entendendo Cê acha que a gente é... casual? O bom... luta... Tuba Prepara, prepara, prepara Eu vou pegar armadura Eu vou ligar a música épica Eu tô com o escudo Meu Deus, eles tão cortando... eu tô com... cornetão Cornetão? Peraí, puta que peraí, a gente precisa levar a luta fora Eu tenho aqui de... ferro, ferro, ferro Nossa senhora Invasão, Dudu É aqui em casa Invasão, é agora mesmo Onde eles tão? Tão aqui perto do... Do nosso lago Eles tão indo em direção a galinha matriarca, mano A gente não pode deixar Não permita, não permita Vamo, vamo, vamo A gente não pode deixar, véi Eles tão em direção Cara, eles com certeza querem atacar a galinha matriarca Cara, quem tem sino? O Dudu tem sino na frente da casa, não tem? Dudu, toca seu sino Não é você que tem sino na frente da casa? Eles tão no... Eles tão no... Eles tão nos villagers Eles tão nos villagers Eles tão matando os villagers Não, 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 não é possível Não é possível Não é possível Filho da mãe, mano Tô com cara do machado aqui, ó O gato tá miando, tadinho Um villager escapou Tá tudo bem Bate Desgraçado Nossa, véi Como é isso fora aí, Luba? Aí dentro Mano, não sei, cara Tem que proteger os... Villageerejos Cadê? 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 Eu tô com medo que uma coisa tá acontecido Não, eu acho que não aconteceu O quê? O quê? O quê? Vem cá, você tá... O nosso livro de Maging ainda tá aqui O nosso cara aqui da Maging Ok Nossa, vem cá, vem cá você Aonde? 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 Aqui, perto dos villagers Perto dos villagers, Luba Eu tô... Eu tô nos villagers O Gordão é o Brunão? Meu Deus Eles tão... Eles... Luba, eles invadiram o castelo Audácia de certos... Eles tão morrendo no fogo da torre do Guache Sério? O Brunão, aham Caraca, véi Boa, Dudu Boa Conseguimos Véi, eles invadiram o nosso castelo Audácia, mano Estão vindo no Morro do Farol No Morro do Farol No Morro do Farol No Morro do Farol O bom é que a gente sabe identificar os lugares e falar, né? Sim, cara É ali Olha lá, olha lá Olha lá Nossa, tá vindo muitos Eles tão... Do outro lado da cerca, mano Eles tão... Meu Deus Eu vou matar, mano Bruxas Cuidado, Luba Cuidado, Luba Cuidado, Luba Cuidado Ai Ah Boa Oh Cadê os outros? Tá, faltam dois Tá, tem um no barco Um no barco Audácia Nossa, mano Audácia Nossa, quebrou o bar Audácia, mano Boa Cadê o outro? Falta um Eu tô com medo do cavalo Ah, tá É a bruxa Do Bjorn? Aham Ah, a bruxa aqui Caramba Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Lá em cima, o Brunão Lá em cima Morro do Farol Légolas Ativar Nossa, o Brunão tomou Tá pegando fogo, o Brunão Boa Nossa, o Brunão O Brunão já vai de base Boa, boa, boa O Brunão tá vindo muito bravo e tem um amigo em cima do Brunão Morreu, morreu, morreu Morreu o amigo em cima do Brunão Tem um de gravatinha aqui Ele tá levantando as mãos, filho da mãe Morreu Ninguém Vai Atacar Você Uh O de Machado olhou nos meus olhos, mano Ninguém Ninguém vai atacar o condado O de Machado vai pegar um villager Ok, matei Matei, matei Nossa, salvou muito Matei Matei E o outro, cadê? Matei Foi, 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 foi O condado é nosso Ganhamos O condado é nosso Nossos villagers vão tá muito baratos Gente Como? Nossos villagers vão tá muito baratos Como? Inclusive deixa eu colocar um bloco aqui pra um Will of the village? É Deixa eu ver quanto tá Vê, aproveita Vê quanto tá Cadê o villager? Aqui, o villager do Mangin Quanto tá? Dezessete, ok Dezessete é esmeraldas a menos Eu adoro a galera no chat Mas já Exatamente, cara A gente progrediu no jogo A gente mata todo mundo agora Tchau 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 Tchau